Fica à vontade parceiro, quando quiser entrar aí, quero ver se você vai fazendo um golaço aí. Tamo começando o show do esporte. Show de celebridades, festa do clássico vovô. Lusão e Inter. Luminense com Hugo de Leon. Na direita. Ô Ney, daqui a pouco vocês vão entrar. Aí a galera, um de vocês empresta a chuteira pra você jogar? Não, não, não precisa jogar não. Eu só vim aqui pra tirar a chuteira dela. Malta! Deixa a rapaziada jogar aí, já. É muita gente dentro do campo. Não, mas isso aqui tudo em homenagem a você. Tô em homenagem. 2, 3, 4, 5, 6, alguma coisa. 2, 3, 4, 5, 6, alguma coisa. 2, 6 na linha e 1 no gol. É, 7 de cada lado. É, goleiro a 7. Começou agora. 1, 2, 3, 2. Calma, calma. 1, 2, 1. Olha o gol do Fulminense! E o goleirão pegou! Vamos ver o que vai acontecer aí Lá vai o Clusão A bola sai, tira de meta Fala porra Clusão e Inter Botafogo joga daqui a pouco com o Cruzeiro Vamos ver o que vai acontecer aí Lá vai o Fluminense Olha o perigo, olha o gol do Inter A cabeçada O VAR só põe só no Youtube Se não a gente para a gravação Ô mestre, olha o jogo aí mestre Olha o jogo aí mestre Vai o time do Fluminense A bola saiu Escanteio Lá vai o Overmars da Holanda Tiro de meta Olha a jogada Vai o Inter com o Cleo Cleo jogou Perdeu a bola Cleo É o Inter das Antigas Tempo do... Tem... Quero ver, quero ver Quero ver, eu quero ver Se alguém perguntar de tempo eu estou marcando aqui Tem cinco Comece, comece... Comece... Olha a jogada Lateral Olha o perigo Vamos lá Opa, tudo bem, irmão? Tudo é do pessoal do Inter? Beleza Ô, mestre, obrigado, mestre Olha o clube nessa Vai pintar o gol Tem dois Aê, bateu o legal agora Hugo de Leon Olha a jogada René Weber Lá vai o Cluzão Pegou o goleiro Gasperin Gasperin está jogando Não foi bem não Olha a jogada Jogo paralisado René Weber Hugo de Leon Vamos ver o que vai acontecer aí Não tem trabalho suficiente Para de noite Cara, aí é acertado com ela Se não tem produção suficiente Para ficar a noite aí Olha o gol Gasperin Jogou para o escanteio A nossa pelada tem A nossa pelada tem Não está aqui hoje As costas aqui As costas aqui Sabe o que eu quero Bate em cima aqui Até para o meu gol para caralho Eu vou ver o que vai acontecer Córnio para o time do Cluzão Aqui tem problema de ciclo Olha o chute Tiro de merda Batei, batei 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 Esse daí é o inciso Lá vai o Inter Internacional O jogo continua Gasperin no gol Renê não foi Bola do time do Inter Vamos ver como está o tempo Suderge em forma Oito minutos Nove agora Vem nove minutos Boa Vamos lá Olha aí Olha a jogada Será que vai pintar o gol do Fluminense E o Gasperin Pega Tranquilo Está bem igual Bem igual Bem igual Bem igual O time do Clube perdeu um gol Olha o chute Cléo Mandou pra fora Está morto? Aguenta mais? Espera aí Previsa lá Avisa lá Dez minutos Dez minutos hein Falta mais dez Primeiro Rodrigo Termina o primeiro e já termina Olha aí zero Búlpulo zero pro Inter Cléo na direita Cruzado Preciso mandar pra fora Bem igual Bem igual Voltando Volta Da vai o Fluminense Olha a jogada Boa Vamos lá Isso aí é Fabianoela Cada um tem o nome de jogador famoso Esse é o Gasperin Goleiro do Inter Gasperin é da Itinha Oi goleiro do Inter Racional dos anos 80 Temos onze minutos agora Lá vai o Fluminense Será que Olha o jogo Não foi bem Ele está marcando também Vamos fazer o seguinte Vamos pro break rápido Daqui a pouco voltamos Com a continuidade do jogo E aí